Hoje o meu modo é um sonho de fantasia Hoje o meu modo é um sonho de fantasia Hoje o meu modo é um sonho de fantasia Quando acordei ele já acontecia Hoje o meu modo é um sonho de fantasia Hoje o meu modo é um sonho de fantasia Hoje o meu modo é um sonho de fantasia Hoje o meu modo é um sonho de fantasia Hoje o meu modo é um sonho de fantasia Hoje o meu modo é um sonho de fantasia Hoje o meu modo é um sonho de fantasia Hoje o meu modo é um sonho de fantasia Hoje o meu modo é um sonho de fantasia Hoje o meu modo é um sonho de fantasia Hoje o meu modo é um sonho de fantasia Obrigado.